1, 2, 3 Romanos 9, 22 Que diremos, pois, se Deus, crendo mostrar a sua ira E dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade Os vasos da ira, preparados para a perdição Romanos 9, 22 Amém, meus irmãos, vamos orar? Senhor nosso Deus, nós oramos a Ti, ó Pai E Te damos graças, ó Pai, pelo privilégio de podermos estudar a Tua Palavra, ó Pai E dentre aqueles temas maravilhosos, ó Pai, que nós encontramos no Teu Santo Livro, ó Pai Ó Senhor, podermos estudar o mais excelente de todos O conhecimento mais sublime, mais precioso Que é o conhecimento da Tua Santa e Bendita Pessoa, Pai E do Teu Filho, e do Teu Espírito O único e verdadeiro Deus, que se revela para nós, ó Pai E nos chama a comunhão com Ele Para a salvação das nossas almas E para que nós possamos glorificar o Seu nome Senhor, nós Te damos graças, ó Pai Por todas essas bênçãos, ó Pai Por toda a Tua misericórdia Porque o Senhor é o nosso Deus Que nos livra da ira futura E nos dá herança, Senhor Junto com os Teus santificados e redimidos Por isso em tudo nós Te damos graças No nome do nosso Senhor Jesus Cristo Amém Amém, meus irmãos, graças a Deus Hoje nós chegamos então No estudo número 16 No atributo da ira de Deus Vamos primeiro fazer algumas considerações iniciais E a primeira delas é que Uma das coisas que mais me chamou a atenção E provavelmente a dos irmãos também Quando nós chegamos no meio reformado E temos uma explicação mais clara do Evangelho Foi descobrir que Na verdade Cristo nos salvou Da ira de Deus Que era a recompensa justa Pelos nossos pecados Quando Cristo morre na cruz É porque ao Pai Agradou Moelo Com a sua ira Ira essa Que era devida a nós Por nós sermos pecadores E aí eu ouvia falar muito claramente Da ira de Deus E eu tinha exatamente o pensamento Que infelizmente Às vezes é comum Ainda no meio cristão Que é Não, não fale da ira de Deus Não, não fale da justiça de Deus Da santidade de Deus Mas especialmente a ira de Deus Ou o ódio de Deus Ou o furor de Deus Ou o castigo E a punição de Deus Nós É como se julgássemos isso Até mesmo como uma espécie de Imperfeição Algo a ser evitado Recentemente nós tivemos uma conversa Com uma pessoa que Saiu aqui da igreja E nós falamos a respeito do evangelismo E ela falou Não, eu não falo nada Para a pessoa a respeito de arrependimento Eu não falo que Deus está desgostoso Com os pecados delas Eu não digo que Deus está irado com ela Eu só digo que Jesus Cristo ama ela E que ela precisa aceitar a Cristo Isso resume O pensamento geral Acerca de Deus Acerca desse atributo de Deus Como ele muitas vezes Como O Pink coloca A gente acha que às vezes É um argumento pelo qual Nós queremos pedir desculpas Até Ou que nós até gostaríamos Que não existisse Não Como seria bom Você já pensou assim? Não Esse aqui é um momento Para a gente se examinar Nós mesmos Para que nós possamos pensar em Deus De uma maneira correta Você já chegou a pensar assim? Eu queria que o inferno não existisse Ou que se o inferno existisse Fosse um lago de fogo Onde a pessoa caísse lá e Acabou Ela é totalmente Aniquilada Ela como que por assim dizer É consumida e desaparece Você já chegou a pensar assim? Já chegou a querer que a A ira de Deus durasse só um minuto? A Valéria falou que já chegou a pensar assim Porque como assim a pessoa vai Cair lá e vai ficar Recebendo a ira continuamente Para sempre? Não Se fosse talvez a ideia de um purgatório Aí sim Porque a pessoa ia sofrer Mas ia ir sendo purificada E um dia poderia Quem sabe Herdar a bem-aventurança Mas ela somente receber a punição A ira de Deus é eterna Tanto quanto o amor de Deus A ira de Deus vai durar para sempre Tanto quanto a justiça E a bondade Muitas vezes O nosso coração Tem uma certa aversão por essas coisas Ô pastor Pode falar Kaique Então eu queria comentar que muitas vezes é difícil né Para as pessoas compreenderem essas coisas Porque tem uma Tem algumas vãs filosofias que estão Que as pessoas dizem que muitas vezes confundem né Uma vez um cara lá no trabalho O Gilmar conhece É o Flávio né O Flávio falou sobre a doutrina do Dos Adventistas Que eles dizem né Que Não, mas se você viver 80 anos no inferno Você só vai Receber a ira de Deus durante 80 anos E depois você vai Ser eliminado Explodido né Aí ele falou sobre isso Eu queria que o pastor comentasse um pouco sobre Sobre essa questão do porquê A ira de Deus no inferno Contra o ímpio Ela vai ser Eterna Tanto quanto o amor de Deus no céu né Sim A explicação principal É que o tamanho da ira É medido O tamanho do pecado Que atrai a ira de Deus E a ira vem como um castigo Para o pecado O pecado é medido Contra quem A pessoa pecou Então por exemplo Se nós vamos aqui E damos uma facada No mendigo É bem provável Que não aconteça nada 95% Das mortes No Brasil Termina sem nenhuma punição Então se você vai Por exemplo Mata um mendigo Você tem 95% De chances De não acontecer nada Com você Ou uma pessoa qualquer Agora Se você foi matar O presidente Dos Estados Unidos Você tem 99,99% De chance De ser morto E de sofrer Uma punição Muito severa Mas por que? Você não cometeu O mesmo assassinato Porque um é Mais severamente punido E o outro Praticamente Você vai ficar Sem punição Porque você Quando comete Um crime desse Contra um mendigo É uma pessoa Digamos assim Sem dignidade É um crime Menor Mas cometer Um crime Contra o homem Mais poderoso Do mundo Vai trazer Sobre si Uma punição Mais pesada Embora um mendigo O presidente Dos Estados Unidos Haja uma Diferença Muito grande Entre eles É uma Diferença Finita Então embora Um castigo Seja maior Do que o outro É um castigo Finito Agora qual é O castigo Para quem Peca Contra alguém Que tem Uma dignidade Infinita É um castigo Infinito Não existe Essa frase Eu acho que Resume bem A ideia Não existe Um castigo Um pecado Pequeno Contra um Deus Infinito Contra um Deus Grande Todo pecado Contra um Deus Infinito É uma Ofensa Infinita Por isso O castigo De uma Ofensa Infinita Deve Necessariamente Para que Seja justo Ser Um castigo Infinito E é isso Que o inferno É O castigo Infinito Daqueles Que pecaram Contra um Deus Cuja dignidade É infinita Outro pensamento Que o Thomas Watson Acrescenta a respeito Disso É assim Que os ímpios Eles vão ser Punidos Para sempre No inferno Porque se eles Vivessem Para sempre Eles pecariam Para sempre Essas ideias Mostram que na verdade A eternidade Do inferno É necessária Pela justiça De Deus Se fosse de outro modo Deus seria injusto Só mais uma coisa Para concluir Também Eu penso que A Bíblia diz Que no inferno Eles estarão Rangendo os dentes Contra Deus E a gente vê Que isso é um sinal De ira Não só de sofrimento Mas de ira Porque quando Vai falar De Estevão Fala que os homens Eles rangeram os dentes E mataram ele Ou seja Eles estavam Extremamente irados Então De alguma forma Parece que no inferno Eles ainda estarão Em pecado Estarão pecando Ainda contra Deus Eu não sei Se essa ideia é certa Eles estarão Completamente revoltados Isso O que nós sabemos É que o pecado deles Vai permanecer Com eles Para sempre Então Nunca vai ser Redimido Porque o único Meio de redimir O pecado É o sangue de Cristo Então O próprio Muitas vezes Algumas pessoas Entendem Por exemplo Que o fogo Que vai queimar eles É o próprio pecado deles Algo nesse aspecto São coisas Muito apocalípticas Figuras de linguagem Que falam E não nos permitem Afirmar isso Mas A questão da eternidade Desses tormentos É muito clara Na verdade Eu ia falar Mais ou menos O que o Kaique falou Que eu já ouvi Uma teoria Que no inferno Eles continuariam Ofendendo a Deus Continuariam pecando Então Eu queria saber Se essa posição Tem algum Respaldo bíblico Ou não É Eu não sei Se eles continuariam Pecando Se Eu não Não tem como Afirmar isso Com certeza Mas Provavelmente sim Eles vão continuar A inimizade Contra Deus Eles vão continuar Odiando a Deus E aí Isso certamente Será pecado Não vai deixar De ser pecado No inferno Como falou Caícola De eles Rangirem os dentes De eles Odiarem a Deus De eles Permanecerem Sem glorificar A Deus Ontem no evangelismo A gente falou Para a menina Que na verdade O inferno Na verdade Ele é o que? Ele é a ausência De Deus Ele é na verdade Deus dando ao ímpio O que ele sempre quis O que ele sempre buscou Ele sempre buscou Uma vida distante E longe de Deus E aí Tessalonicense Vai falar Que é a ausência Não no sentido Que Deus Não vai estar lá Porque a gente Vê que o cordeiro Vai estar lá A ira do cordeiro A ira do cordeiro Por isso que o inferno Será terrível Mas no sentido De que Eles sempre Odiaram a santidade E tudo que é belo Tudo que é bom Tudo que é maravilhoso Então agora Deus Ele retribui Eles com aquilo Que eles sempre quiseram Que é o que? A ausência de Deus A ausência de Deus É tudo que é mal Se Deus É tudo que é bom A ausência dele É tudo que é mal O argumento Dos adventistas E dos aniquilacionistas É que Deus prometeu Acabar com o pecado Então se ele permitisse Que as pessoas Ficassem pecando Para sempre É como se ele permitisse Que É como se a punição Ao invés De acabar com o pecado Continuasse tendo Mais pecado ainda Esse argumento Ele é Claramente Contrariado Pelo fato De que nós sabemos Que pelo menos Digamos que Não fosse incerto Para nós Se a punição Dos homens Seria eterna E se eles seriam Aniquilados ou não Nós sabemos Por exemplo Claramente Que a punição Dos demônios Será eterna Então os demônios A fumaça Do seu tormento Sobe para sempre Porque eles serão Atormentados Para sempre E nesse caso Se esse fosse O argumento Então seria tão válido Porque de todo modo Satanás e seus demônios Serão atormentados Para sempre Mas é isso então Meus irmãos Já nos adiantamos Um pouquinho Falando dessa Manifestação final Da ira de Deus Mas o ponto É que A ira de Deus Não é uma nódoa No seu caráter Não é um defeito Pelo contrário É uma excelência E aí o Pink fala aqui Mesmo nós Que temos uma maneira Mais bíblica De julgar as coisas Nós que temos exercitado A nossa mente Nas escrituras Nós pensamos Na ira de Deus Nós louvamos a Deus Pela sua ira Pelo fato De ele se irar Contra o ímpio E dele Pela sua graça Pela sua misericórdia Punir o mal São coisas Que nós devemos pensar Esses estudos Devem nos levar a isso Em seguida O Pink Dá uma definição breve A respeito Do porquê A ira de Deus acontece Ele diz o seguinte Porque Deus é santo Ele odeia Todo o pecado E porque ele odeia Todo o pecado A sua ira Se inflama Contra o pecador Como a Bíblia vai dizer Lá no Salmo 7 Versículo 11 Que Deus se ira Contra o ímpio Todos os dias E aí nós vamos agora Chegar aqui Para uma definição Da ira de Deus Quem gostaria De fazer uma definição Da ira de Deus Quem pesquisou O Silvio O Ken e depois o Silvano E quem mais Pode falar também Acho que eu coloquei aqui Eu fiz uma pergunta O que é a ira de Deus E a definição é A ira de Deus É o seu eterno ódio Por toda a injustiça O seu eterno ódio Por toda a injustiça Boa definição Agora o Silvano Dá para usar o outro microfone Ainda É bom que ajuda Então Não é bem uma definição Mas eu compartilhei com alguns irmãos Aqui o capítulo 9 Do livro de Jó E assim Eu já li Umas quatro Cinco vezes Capítulo E tem muita Informação Com respeito A ira de Deus Para quem já leu O livro de Jó Ele já entrou No debate Com os amigos dele Os amigos dele Questionando ele Por causa Do castigo Daquilo que ele estava Sofrendo E esse capítulo 9 Aqui Ele falou assim Fala de muitas maneiras Ele fala a respeito Da soberania de Deus Mas principalmente Da ira de Deus No verso Deixa eu marcar aqui Espera aí Aqui No verso 27 Do capítulo 9 Ele diz assim E disse eu Eu me esquecerei Da minha queixa Deixarei O meu ar triste E ficarei Contente Ainda assim Todas as Todas as minhas dores Me apavoram Porque bem sei Que me não Terás Por inocente Né Ele aqui Ele reconhece A ira de Deus É Jó entra numa questão Que ele Ele não sabe Por que ele está sendo punido Mas ele sabe Que Deus está sendo Irado E justo E aqui também Depois Nesse decorrer Também Ele mostra A misericórdia De Deus Ele fala Sobre a misericórdia De Deus Ele fala De Cristo Como assim De uma forma Muito vívida Principalmente No 16 19 Ele fala Que ele está sendo Punido Por alguma coisa Que ele Pelo que ele é Não é pelo que ele fez É pelo que ele é Aqui ele deixa Bem claro isso Eu estou sendo punido Porque eu sou assim Pronto Mas ele é Tanto informações Irmãos Tanto informações Irmãos Que é assim Eu peço que os irmãos Leiam Jó 9 Depois E tirem as suas próprias Conclusões Eu não vou saber explicar Né Mas o Caicão Leu também comigo Outros irmãos Leu E é muito Tem muito a falar Sobre Não só sobre a ira de Deus Jó aqui Ele justifica A ira de Deus Ele fala Em alguns pontos Ele fala Deus é justo Ele está certo Eu só não sei o que eu fiz Mas ele está certo Entende? Então é mais ou menos isso Eu não defini a ira de Deus Mas assim Esse capítulo Tem muitas informações Mostra um aspecto Da ira de Deus Que é justa Justa Totalmente justa Não é algo injusto Eu fiz uma coisa E você puniu Além da medida Isso Não é uma ira Justa Tem uma definição Do teólogo Chamado John Gill Da ira de Deus John Gill Ele escreveu Obras maravilhosas Inclusive uma só Sobre os atributos de Deus E ele fala o seguinte A ira de Deus Não é outra coisa Senão um desagrado Pelo pecado E pelos pecadores Por causa dele Aqui ele acrescenta Uma informação interessante Porque a ira de Deus O Pinto falou Porque Deus é santo Ele odeia o pecado Ele se ira contra o pecado Mas Não existe pecado Fora do pecador Então O fato de Deus Estar irado contra o pecado Significa que ele está Irado contra O pecador É por isso que João 3,36 Vai dizer Aquele que não tem o filho Não verá a vida Mas a ira de Deus Mas a ira de Deus Permanece Não sobre o pecado dele Embora esteja implícito Mas a ira de Deus Permanece sobre Ele A ira de Deus Se manifesta Pelo pecado E pelos pecadores Por causa do pecado Que eles cometeram O pastor José Quer comentar? Queria comentar só algo Estava O Parker No livro dele O conhecimento de Deus Ele fala Que a ira de Deus Na Bíblia Ela é sempre Judicial Ou seja A ira de um juiz Aplicando a justiça Então é muito Muito próximo Do que o Mozão Silvano falou Eu tinha uma experiência Semana Que eu vi Um vídeo Onde tinha um rapaz Brigando com o motoqueiro Que foi roubar ele E eles estavam lá Agarrados Um rapaz Tendo segurar a arma Do motoqueiro E por fim o motoqueiro consegue Pegar a arma Dar um tiro nele E sair correndo Sai correndo Mas aí o povo Estava em torno Lá da redondeza Pegaram o motoqueiro E lincharam ele E aí você Aí eu vi aquela situação Aquela cena Naquele vídeo E o que vem Vem um sentimento do que? De Vingança Não é um sentimento de justiça É um sentimento do que? Do tipo Continua batendo O cara merece mais E Deus não age Dessa forma Porque se ele agisse Dessa forma Isso seria crueldade Seria algo imoral Então o que ele requer Do pecador É aquilo que é justo Ele merece Condenação É condenação Que Deus vai dar Uma condenação Justa Não vai ceder E nem ficar aquém Nós vemos isso Acontecer no Brasil Por exemplo Aqui no Brasil As leis de Deus Exigem o que? Pena de morte Para quem tira a vida De outra pessoa Não é isso? Por que? Porque É o valor Concedido A algo que foi tomado Do devido valor Com o mesmo valor Agora no Brasil Você tem lá A pena máxima O que que é? 30 anos Para alguém que cometeu Um homicídio Passaram os 30 anos Qual a sensação que você tem? Injustiça Porque foi tirado o que? Uma vida E foi cobrado Menos do valor Menos que o valor Daquela vida Então o fantástico De Deus Nesse aspecto Da ira É que ele cobra Aquilo que é justo Ele não cobra Nem a mais E nem a menos Nem a mais Como nós Muitas vezes Cobramos com a nossa vingança E nem a menos Como nossa justiça Muitas vezes cobra Ao efetuar a justiça Em cima de alguém Que cometeu Um assassinato Por exemplo Exatamente Esse ponto É crucial Entender que é justiça Então como cristãos A gente não pode se opor A justiça Quem se opõe A justiça É injusto Quer comentar Wesley? Não Só falar que O Paulo O Paulo Ele fala que A ira divina Refere-se ao descontentamento Santo de Deus E sua justa indignação Direcionada ao pecado E ao pecador Exatamente Deus ele não pode Contemplar o mal E ficar passivo Ele não pode Contemplar o mal No seu universo Nos seus domínios E ser conivente Com aquilo Imagina um rei Que permite que todo Tipo de mal Seja cometido No seu reino O que ele é? Injusto também Ele se faz cúmplice Do mal A ira de Deus É a reação A santidade de Deus E aí tem Um outro teólogo Inclusive a gente tem Um livro aqui De Deus e seu decreto Do Samuel Renner Que ele diz Que a ira de Deus É a santidade de Deus Quando aplicada A um objeto ímpio Então se nós temos aqui Um pecador E nós temos aqui Um Deus Santo Quando esse Deus Santo Contempla esse pecador O que que acontece? A santidade de Deus Faz com que esse Deus Se ire contra o pecador E desse modo Haja para executar Justiça A justiça devido A seus pecados Então o que é a ira? A santidade de Deus Em ação A santidade de Deus Buscando justiça Contra o pecador Amém meus irmãos? Então nesse aspecto A ira nada mais é Do que uma perfeição De Deus É interessante Que a palavra ira Vem do latim Significa ire Do verbo i Que é quando um homem Está nervoso É como se ele saísse de si É como se a alma dele Saísse de si E ele já não é mais A mesma pessoa Aí ele vai de si E depois ele Quando a ira passa Meio que ele Torna em si Volta a sobriedade Nesse aspecto A ira é um descontrole A ira é algo ruim Mas não é assim com Deus Como nós falamos Em momento nenhum Ele se descontrola Mesmo naquelas manifestações No antigo testamento Quando nós viemos a terra Abrindo a boca E comendo as pessoas Agora Deus Meio que se descontrolou Talvez Deus Passou um pouquinho Da mão Não Não, mas no inferno Aquelas pessoas Sendo atormentadas No antigo Ali no Apocalipse Vai falar Que é como um homem Bem poderoso Pisando uvas O lagar da ira de Deus E aquelas uvas São pessoas Que ele pisa Com toda a força Com seus pés eternos Poderosos Faz o sangue Daquelas pessoas Voarem longe Isso não foi um exagero De maneira nenhuma Meus irmãos É algo totalmente justo É uma perfeição de Deus Em todos os aspectos Pois se Deus não Não punisse o mal Isso pelo contrário Seria uma imperfeição Da parte dele E aí o Pique Ele dá umas outras definições Sobre a ira Ele diz que a ira De Deus É sua eterna Ojeriza Por toda a injustiça É o desprazer E a indignação divina Contra todo o mal É a santidade de Deus Posta em ação Contra o pecado E é a causa motora Daquela sentença justa Que ele lavra Contra os pecadores O Edmilson quer Falar Ontem Eu estava Estudando nessa parte E veio assim A dúvida Não sei se o meu entendimento Está certo Mas a ira de Deus Ela é estendida Sobre os ímpios Certo Certo Só que também Meditando aqui agora É A ira de Deus Foi estendida a nós Também Que somos Cristão Vamos dizer assim Somos por natureza Filhos da ira Sim, filhos da ira Mas porém É correto dizer Que a ira dele Foi estendida Sobre Cristo Sim A ira de Deus Ela sempre Tem como seu objeto É o que nós vamos falar agora Já entramos nesse assunto O objeto da ira de Deus É o pecado Como não existe pecado Fora da pessoa Deus sempre pune O pecado Numa pessoa Os ímpios Aqueles que não Creem em Cristo Receberão a punição Dos seus pecados Em sua própria pessoa E nós Nós ainda receberemos A saída Não mais Nossos pecados Foram punidos Mas não na nossa Própria pessoa Em Cristo Mas no nosso Substituto É por isso que Aquele que não conheceu O pecado Deus o fez pecado Então Cristo Recebeu Os nossos pecados E por isso Recebeu a ira de Deus E nós recebemos A justiça dele Por isso nós recebemos A bem-aventurança E a vida E quem não crê em Cristo Vai receber diretamente A ira dele Exatamente Ou a nossa ira A ira de todos os homens De todos os filhos De Adão Vai ser paga Em sua própria pessoa Ou foi paga Na cruz de Cristo Apenas o próprio Deus Para suportar A ira de Deus E não ser totalmente Aniquilado Destruído E por isso que a cruz Ela é É impressionante Amados Por isso que Nós vamos meditar Por toda a eternidade Como pode Jesus Cristo Viver uma vida perfeita E finalmente se entregar Como sacrifício E aquela vida dele Valer como um pagamento Por toda a ira de Deus Por toda a eternidade Que cairia sobre nós Por quê? Uma pequena vida Jesus Cristo viveu 33 anos E morreu debaixo Da ira de Deus É o suficiente Para pagar Por todos os pecados Que nós cometemos A punição Que nós merecíamos Eternamente no inferno Por quê? Por causa da dignidade Da pessoa de Cristo Quem sofreu Não era somente homem Quem sofreu Era Deus e homem Qual é o valor Da justiça Operada por um Deus eterno? Uma justiça eterna Por isso que o sacrifício dele Tem um valor eterno Para aplacar Apaziguar Espiar A ira de Deus É eternamente Esse é o coração Do evangelho O Senhor Jesus Cristo Mostrando Como a ira de Deus Como Deus Odeia o pecado A ponto de punir o pecado Quando este é colocado Sobre o seu próprio filho E aí nós vemos E aí nós vemos ainda Uma segunda coisa A hediondez do pecado A malignidade do pecado Deus não vai deixar Nenhum pecado impune Todo pecado será castigado E castigado eternamente Ou no filho Ou na própria pessoa Você quer falar Marina? Pode falar É que eu lembrei De um versículo aqui É lá em João 3 36 Fala assim Por isso Quem crê no filho Tem a vida eterna O que todavia Se mantém rebelde Contra o filho Não verá a vida Mas sobre ele Permanece a ira de Deus É como se Aquele Aquele que não crê em Cristo Ele não Ele não recebe a justificação E logo ele está negando Aquilo que Cristo fez na cruz Por isso que a ira de Deus Vai sobre ele Porque ele nega Aquilo que Cristo fez Certo? Exatamente É isso que o senhor está falando Sim, exatamente Por ele rejeitar A justiça do evangelho Não lhe sobra outra coisa Senão ele fica totalmente Desprotegido Para receber toda A tempestade da ira de Deus Quando Permanece Nos ímpios A ira de Deus Está sobre a vida deles agora Naquele tempo Só vai se manifestar E ser aplicado É como Quando o juiz Lava uma sentença Vamos supor que você é multada O juiz Fala assim Você vai ser multada E aí a multa É você perder sua casa Quando ele dá a sentença Você já perdeu a sua casa Aquela casa não é mais sua Depois vai só o oficial De justiça lá Aplicar a sentença Exatamente o que acontece Com os ímpios Nesse momento A ira de Deus Já está sobre eles Eles já estão condenados Só está faltando aplicar A pena Mas a pena já está dada Quem não crê em Cristo Está condenado A ira de Deus Está sobre ele Pode falar Kaique Paulo Júnior falando sobre isso Ele dá uma ilustração Acho que é muito Muito legal A gente colocar Ele fala que A ira de Deus É como se fosse Um míssil Que estava vindo Para abater uma cidade Para destruir a cidade E aí ele diz que A única forma De a gente impedir De que a ira de Deus Recaísse sobre essa pessoa Ou sobre essa cidade Ele fala que é mandar O Tomahawk Que aqui é um míssil Desenvolvido Acho que pelos Estados Unidos Que é um míssil Interceptador de mísseis E aí ele vai Esse Tomahawk Que é o quem? É o próprio Jesus Cristo Que ele vai E intercepta Essa ira de Deus Intercepta Recebendo toda a ira em si Isso Absorvendo Essa punição em si No seu próprio corpo Isso mostra também Amados A severidade da punição Alguém mais quer falar? O Silvano e o Lucas Irmãos O pastor A ira de Deus Ela Fiz até uma anotação aqui Ela serve para nós Ela tem como Um motivo Para nós cristãos Um motivo de louvor De gratidão A ira de Deus Para nós Isso porque Antes Nós éramos o que? Filhos da ira de Deus Está aqui em Efésios 2 2, 3 Que vai dizer Entre os quais também Todos nós Andávamos Outrora Segundo A inclinação Da nossa carne Fazendo a vontade Da carne E dos pensamentos E éramos E éramos Por natureza Filhos da ira Como também Os demais E Mas Deus Pela graça Mas pela graça De Deus A ira que Deveria cair Sobre nós Recaiu Sobre Cristo Porque Cristo Suportou A ira divina Agora Temos paz Com ele Aí em Efésios 2 Mesmo 14 ao 16 Vai dizer assim Porque ele É a nossa paz O qual De ambos Fez um E tendo Derribado A parede Da separação Que Estava no meio Da inimizade Aboliu Na sua carne A lei Dos mandamentos Na forma De ordenança Para que Dos dois Criasse Em si Mesmo Um novo homem Fazendo a paz E reconciliasse Ambos Em um só corpo Com Deus Por intermédio Da cruz Destruindo Por ela A inimizade Então Para nós Cristãos É de louvor E gratidão A ira de Deus Porque Cristo Por nós Ele suportou Essa ira E hoje Nós temos Essa certeza A paz Com Deus Essa paz Imagina que você Pense assim Todos os Traficantes Daqui da cidade Estão atrás de você Para te pegar Meu Deus Todos os Traficantes Todos estão Querendo te pegar Eu ia ficar aqui Nossa Será que Estão lá em casa Me esperando Eu não ia ter paz Todos os Traficantes Dessa cidade Atrás de mim Gente perigosa Armada Que não tem medo De matar ninguém Podem fazer as maiores Crueldades comigo Com a minha família Que paz Eu teria Agora imagine Você ter Deus Como seu inimigo Que terrível Amados Essa ira de Deus Severa Também mostra A malignidade Do pecado Irmãos Porque imagina Que eu falo assim Olha esse homem aqui Ele foi punido E a punição dele É pagar Uma cesta básica De multa Qual foi o crime Que ele cometeu Não sabemos Mas é um crime Pequeno Teoricamente Mas a punição Desse outro Homem aqui É receber Pena de morte Qual foi o crime Que ele cometeu Para merecer A pena de morte Foi um crime Foi um crime grande Aqui não pode ter sido Um crime pequeno Porque ele está merecendo A pena de morte Então pela pena A severidade da pena A gente consegue discernir Mais ou menos A gravidade do crime Isso mostra Amados Que todo pecado O menor pecado É infinitamente maligno Porque todo pecado Merece a ira de Deus Infinitamente Já paramos Para pensar nisso Eu tenho pensado nisso Falei com alguns irmãos A respeito disso Mas você já parou Para pensar nisso Que um só pecado Merece toda a ira de Deus E que um só pecado Não existe nada no mundo Que possa pagar Um só pecado Um pensamento maligno Uma palavra frívola Não existe nada no mundo Gilmar Que possa pagar A água do mar todo Não consegue tirar um pecado Todo fogo do inferno Por toda a eternidade Não consegue tirar um pecado Não existe nada no mundo Que consiga tirar o pecado Se não o sangue do Filho de Deus Para que o pecado fosse tirado É necessário a morte do Filho de Deus A única coisa que pode tirar o pecado do mundo É a morte do Cordeiro de Deus Que coisa terrível é o pecado Você quer comentar, Kaique? Irmãozão, pensando dessa forma Isso resolve um problema Talvez que muitas vezes Passa pela nossa mente Porque assim, ó Por que um anjo Não poderia morrer Para tirar o nosso pecado? Sendo que o anjo Ele também não tem pecado Como Jesus não tinha Então por que Que não pode ser um anjo? Porque O pecado Ele é Absurdamente Ele merece uma punição Gigantesca Então só algo Absurdamente Digno Compatível com aquela Com o pecado Poderia tirar ele Que seria quem? A morte do próprio Deus É por isso que ele precisa se encarnar E morrer E oferecer um sacrifício de si mesmo Havia até o ditado lá Nas discussões trinitárias Que o que não é assumido Não é redimido Que para que ele pudesse salvar os homens Ele teve que se fazer homens Para receber na natureza humana O castigo eterno Que nós merecíamos E assim Efetuar a redenção A irmã Simone e o Silvano Pode falar Silvano Depois da Simone Ah, então pode falar Silvano Só continuando aqui irmãos Aqui Só para relembrar Os irmãos que ainda não leram Em Jó Que é 16 19 Está escrito assim Já agora Sabei que a minha testemunha Está no céu E nas alturas Quem advoga A minha causa Ele sabia que estava sendo punido Mas ele não cria Na condenação eterna O que eu fico impressionado Com essa citação de Jó É que não existia lei Não existia escritos Não existia absolutamente nada Naquela época Com relação às escrituras Ou seja Ele viveu numa época Que ele era Segundo o comentarista Da Bíblia aqui Ele era Contemporâneo de Abraão Eles viviam Simplesmente pela fé Ele não tinha nenhum escrito O que conduzia a ele Era a fé Ou algumas visões de anjos Então ele tem essa visão De Cristo Ele sabe que ele está sendo punido Ele sabe que a ira de Deus Ela é justa Mas ele também tem certeza Que ele não vai ser punido Movido por essa fé Ele sabe que tem uma terceira pessoa Ela ilumina a mente Exatamente Ele cria aqui alguém Que era puro Ou seja O José Mabessa fala Que o único Que conseguiu Cumprir toda a lei Fazer toda a vontade de Deus Foi o único Que foi punido Injustamente Foi Jesus Cristo Exatamente Isso é uma citação bem forte No tempo dos patriarcas também Quando a gente vai ver Silvano Eles iam passando A informação De um para o outro Você vai ver Quando você coloca ali Uma linha do tempo Um gráfico Que Adão morreu Bem pouco tempo antes De Noé Começar a construir De Noé Começar a construir a arca É interessante O conhecimento ali A gente pensa que era uma coisa Muito distante Não Adão estava ali Como testemunha Você quer saber como era lá no Éden? Fala com Adão ali 500 anos Adão morreu com 950 anos Quase mil anos Adão tinha Então O conhecimento de Deus Estava bem vivo Porque a gente tinha testemunhas ali Pode falar pastor Depois o que ele lá traz Eu queria só comentar Que o Que o aspecto da ira de Deus Se nós pararmos para analisar De que Naquele versículo que João fala O julgamento de Deus O julgamento é este Que a luz veio ao mundo E os homens amaram mais as trevas Do que a luz Porque as suas obras eram más Se a gente analisa Dessa maneira A ira de Deus Como um julgamento A gente pode entender o que? Que o homem A ira de Deus Não é nada mais nada menos Do que Aplicada ao homem Por sua própria escolha Ele assim o quis Ele amou muito mais As trevas do que a luz Ou seja A ira de Deus Além de ser uma punição Um julgamento Ela também se refere A algo que o homem Escolheu de boa vontade Ele escolheu Que a ira permanecesse sobre ele Ele quer que ela permaneça E ela vai permanecer E vai culminar No julgamento final Então é interessante Olhar por esse lado também Sendo uma opção do homem Não algo que foi infringido nele Sendo ele uma vítima Não, ele escolheu Ele quis assim Isso mostra ainda mais A maldade E a loucura do pecado Porque o pecador Pelos seus prazeres Ele diz assim Mas esse Esse pecado aqui Vai fazer você passar A eternidade Debaixo do julgamento de Deus Você quer pagar esse preço? Quero Você quer pagar esse preço? Quero Você precisa largar Esse pecado Porque ele vai te condenar eternamente Não, mas eu quero pagar esse preço Por um pouco de prazer Passar a eternidade no inferno É, eu quero Pecado é loucura Como eu estava falando Lá em Apocalipse 5 Capítulo 1, versículo 5 Diz assim E da parte de Jesus Cristo Que é a fiel testemunha O primogênito dentre os mortos O príncipe dos reis da terra Aquele que nos amou E em seu sangue Nos lavou dos nossos pecados Uma vez eu postei um versículo Esse versículo na internet No Facebook E um rapaz falou assim Zombando, né? Tem que estar muito sujo, viu? Para ser lavado com sangue E ficar limpo Satanás falou Mas ali Foi um teólogo, viu? Exatamente isso Nós estávamos completamente sujos Com a sujeira Que não podia ser lavada De outro modo E é só o sangue Que nos deixa limpos Quem não for lavado Por esse sangue Vai estar manchado Marcado Para receber toda a ira de Deus Por toda a eternidade E para sermos lavados Imagina uma coisa dessa, moço Deus, eu preciso lavar esses pecadores Com o que eu vou lavar? Vou lavar com Com todo o ouro do mundo? Não, ouro não lava pecado Ah, será que eu posso lavar Com as belezas naturais? Será que eu posso lavar com verdades? Talvez a verdade purifique, né? Talvez a palavra de Deus purifique A Bíblia não diz Que nós temos que purificar Nossas esposas pela palavra? Talvez a lavagem da palavra funcione Não A lavagem da palavra funciona Quando já está lavado com sangue Mas antes disso Nós precisávamos Ser lavados com sangue Como o pecado é de ombro E como Deus é maravilhoso Simão A ponto de nos lavar Com o sangue do filho dele Por que que ele É misericordioso? De nos lavar Antes que nós sejamos Alvos da manifestação Da ilha de Deus Deus tem um propósito De manifestar a sua ira De revelar-se a si mesmo Para que nós sejamos Para que nós possamos Louvar o nome dele E ele receba toda a glória Veja o que diz Romanos 1,18 A ira de Deus Se revela do céu Contra toda a impiedade E perversão dos homens Que detêm a verdade Em injustiça E o versículo que nós decoramos Romanos 9,22 Que diremos, pois Se Deus Querendo mostrar a sua ira E dar a conhecer o seu poder Veja A ira Ela vai se manifestar Junta com o poder de Deus Suportou com muita longanimidade Os vasos da ira Deus estava esperando 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 Preparados Para a perdição Veja então Que o propósito de Deus É manifestar a sua ira Que se manifesta Contra todo o pecado E ele fez várias manifestações No Antigo Testamento Nós vemos a primeira Grande manifestação Da ira de Deus É quando ele expulsa Adão do paraíso E amaldiçoa a terra E ali nós vemos Uma grande manifestação Da ira de Deus Contra o pecado Por ter Adão Ofendido a sua santidade Por ter Adão Manchado o mundo Com seu pecado Deus manifesta a sua ira Sobre ele dizendo Agora você vai morrer Agora você vai ter doença Agora a terra é maldita Pela sua causa Olha esses animais Estão abençoados Olha essa natureza A natureza agora Vai ficar debaixo Da escravidão Do pecado Da corrupção Por causa do seu pecado Que sentença Terrível Uma manifestação Da ira de Deus Depois a ira de Deus Também é extremamente Manifestada Quando ele manda o dilúvio E destrói todo mundo Imagine isso Irmãos Boiando ali Nas águas do dilúvio Tinha um bebê Tinha a velhinha Tinha a mãe Com seus filhos Tinha até os animais A gata Com os gatinhos Perceba como Perceba como A manifestação Da ira de Deus É terrível Em Sodoma e Gomorra Fogo desceu do céu Enxofre Matou quem? Só Homens perversos Que queriam Abusar de anjos? Não Talvez se ele tivesse Um bebezinho Em casa No berço Ele foi queimado Com fogo Enxofre também E os animais deles? Também E tudo que estava na cidade? Também Veja como a manifestação Da ira de Deus É terrível Deus continua manifestando A sua ira Ali na lei Quando ele fala Que Todo aquele que pecar Morrerá E só tem um jeito De ele não ser morto E aí ele já vai Prefigurando o evangelho Se outra pessoa Se outro For punido em seu lugar E ali os animais Eram punidos No lugar Dos homens Imagine que você criava Sua ovelhinha lá Você pecou E você tinha que oferecer A ovelha Você colocava A mão Sobre a cabeça Da sua ovelha E confessava Os seus pecados Eu confesso Que eu menti Eu confesso Que eu tomei O nome de Deus em vão E você confessava Os seus pecados E o sacerdote Pegava uma lâmina Um cutelo Que estava escrito lá Santidade ao Senhor Enquanto você estava Segurando a sua ovelha Ele passava O cutelo E degolava Completamente a sua ovelha Ou seja Morreu um inocente No lugar de mim Que sou pecador A ilha de Deus Se manifestando ali Exigindo A punição Pelo pecado A ilha de Deus Também é completamente Manifesta Quando o povo de Deus É levado em cativeiro Eles pecam 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 Recusam-se a se arrepender Recusam-se a ouvir Os profetas E são levados Em cativeiro No novo testamento Nós temos novamente A manifestação de Deus Da ira dele Sobre o seu filho A cruz é o altar Cristo é o cordeiro de Deus E o próprio Deus Desce o cutelo Da sua ira flamejante Sobre o filho Deus manifesta A sua ira Sobre o filho Vindo agora Para um período Mais recente Nós podemos dizer Que a ira de Deus Se manifestou agora Num grande Flagelo Sobre nós Chamado Covid-19 O que é a pandemia De Covid? A ira de Deus Meus irmãos A morte Vem pela ira de Deus E toda a punição Que tem de a morte A doença E todas as outras coisas Vem pelo que? Pela ira de Deus Isso é fruto do que? Da maldição de Deus Sobre a terra Quando nós estávamos Debaixo Da pandemia Era Deus gritando Desde os céus Vocês estão Debaixo da minha ira Porque vocês Pecaram contra mim E vocês se recusam A se arrepender Vocês continuam Rejeitando o meu filho Talvez em momento De dor E aflição Pessoas se voltaram A Cristo Em seus leitos De morte E aquilo finalmente Foi Uma benção Como muitas vezes A ira de Deus Acaba arredondando Em benção A pessoa quando se vê Debaixo dessa ira Ela se volta para Deus E é salva Deus é misericordioso Ele salva pessoas Mesmo em meio Da sua ira No meio do dilúvio Ele salva Noé No meio do Sodoma e Gomorra Ele salva Ló Assim provavelmente No meio desse dilúvio Da sua ira Ele salvou a muitos Mas todos os outros Que morreram Rejeitando a Cristo Estão no inferno Agora A ira de Deus Todo dia Faz as suas vítimas E manda milhares E milhares Para o inferno Todo dia Que terrível Manifestação Dessa ira Que Deus Tão justo Tão santo Será que nós podemos Brincar com o pecado? Será que nós podemos Brincar com a ira Com a justiça Com a santidade? Não, meus irmãos É seríssimo E no dia futuro A ira de Deus Será plenamente Manifesta Ainda que nós Vemos a ira de Deus Em Sodoma e Gomorra É uma gota da ira A ira de Deus No dilúvio No dilúvio O mundo Debaixo d'água É uma gota Comparada A manifestação final Da ira de Deus No último dia Pode falar Pastor Aqui no Romanos 9 22 Ele vai falar Que suportou Com muita Longanimidade Quando ele fala Suportou Com muita Longanimidade A gente vê Que sempre Aí no versículo 29 Ele vai falar Dos remanescentes É o que o senhor Está falando Ele poderia Ter através Da sua ira Logo quando Adão pecou Já Acendido A tua ira Sobre toda A humanidade Naquela época Não fez Deixou Remanescentes E assim foi Ao longo da história Também Sodoma e Gomorra Como o senhor disse E também No dilúvio Sempre deixando Remanescente Então é nesse sentido Que ele fala Suportou Com muita Longanimidade Exatamente Com paciência É por isso que a ira De Deus Não é uma coisa Precipitada É uma coisa Que está sujeita A todos os seus Outros atributos É governada Pela justiça Pela paciência Sim Pela santidade E muitas vezes Até mesmo Pelo amor Como quando a ira É despejada Sobre o filho Ele faz aquilo Por amor Amor a quem? A nós Ele derrama A sua ira Sobre o filho Por amor a nós Por isso que a ira De Deus Longe de ser Qualquer coisa ruim Pelo contrário É algo que nós Devemos meditar Nós devemos meditar nelas Por três motivos Para que o nosso coração Fique devidamente Impressionado Por essas coisas Que nós não venhamos Pecar com a mente Tranquila Não venhamos pensar assim Ah não A gente já foi salvo Então Um pecado a mais Um pecado a menos Não faz diferença Pode falar Pastor Quando a gente Quando a gente olha Por esse lado É A respeito da Da ira de Deus Sobre 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 o pecador Por amor Assim Eu tenho visto Hoje Que assim Tudo está se encaminhando No campo de De eleição Aqui no Brasil Assim da seguinte maneira Há um risco muito grande Do Lula voltar A ser presidente Né E eu Eu enxergo isso Como uma Uma coisa muito ruim Para quem Para quem prega o evangelho Principalmente Porque ele está muito irado Com Com boa parte dos evangelhos Com aquele que não aderia A suas Suas ideologias Então ele está Está bem Mas assim Por outro lado Deus Manifesta a ira dele Sobre o povo dele Não só para punir Mas também Para ressuscitar Ou suscitar Os verdadeiros Crentes fiéis Tanto no antigo testamento Né Que o negócio lá Era bem pesado mesmo A ponto das mulheres Se arrependerem De ter colocado Seus filhos Para Para adoração Para Sacrificarem Seus filhos Como também Na época da igreja Quando Deus Coloca Imperadores Muito cruéis Que Assim E ali A igreja Verdadeira de Cristo Começou a crescer Então Os remanescentes Eles sempre são Ressuscitados Ou são despertados Em meio A ira de Deus Ele sempre usa Esse Esse meio Para despertar Os fiéis Né Os crentes Verdadeiramente fiéis Porque Se Bolsonaro ganhar Esse ano É mais quatro anos De comodidade Para muitos crentes Que estão dormindo Eu creio dessa maneira Que Deus abençoe Que ele ganhe Né É nosso Nosso desejo Mas Que seja feita a vontade dele A gente também Vem aceitar com bom grado A ira dele Tendo em vista O crescimento do evangelho Porque é no meio Da perseguição Que Que No meio da ira dele Que ele Ressuscita Os verdadeiros crentes Amém É verdade A gente precisa Se submeter Nós não devemos Buscar Tem alguns cristãos Que é bom Que vem uma perseguição Mesmo Mas o Senhor Jesus Nos ensina Dizendo assim Não livrai-nos Do mal O Pai nosso Mas se vier Vamos nos sujeitar Sabendo que é a mão de Deus E que ele usará tudo isso Para a glória do seu nome E o bem do seu povo Primeiramente Então nós temos que Meditar nessas coisas Para que nós Entendamos bem Que Deus odeia Todo o pecado Porque nós temos Uma tendência Amados Diabólica Demoníaca Dizer assim Ah não Porque eu recebi A graça de Deus Então esse pecado aqui Deus tolera Não tolera nenhum Nenhum Em segundo lugar Que nós pensemos Na ira de Deus Que isso produz Em nossas almas Um verdadeiro temor Como diz Hebreus 16 Hebreus 12 Do 28 ao 29 Que diz assim Retenhamos a graça Pela qual sirvamos A Deus Agradavelmente Com reverência E piedade Ou um santo temor Porque o Senhor Nosso Deus É um fogo Consumidor Amados Quando nós vamos ler Na Bíblia Que é fogo consumidor É uma promessa De Deus De que quando o povo Dele entrasse Na terra prometida Deus iria na frente Do seu povo Dando vitória Ao seu povo E Deus seria Para os inimigos Do seu povo Como um fogo Consumidor Para os inimigos Do povo dele Mas porque o povo Pecou contra Deus E impiamente procedeu Aquele fogo Que era para consumir Os adversários de Deus Consumiu Os adversários de Deus Mas os adversários de Deus Agora já eram O próprio povo dele O próprio povo de Deus Se colocou No lugar Dos adversários de Deus E é isso Que Hebreus Está dizendo aqui Servamos a Deus De maneira santa Servamos a Deus De uma maneira Correta Porque se não Ele vai ser um fogo Consumidor Para nos consumir O que aconteceu Com Nadab e Abiú Vamos servir a Deus Vamos Como Deus mandou Ah, como Deus mandou Não importa muito O que importa É que nós estamos servindo Não somos como os pagãos Que estão sacrificando Aos deuses Nós estamos oferecendo Fogo verdadeiro Ao Deus verdadeiro Vamos lá, vamos Eles vão oferecer Um fogo estranho E Deus os mata Deus os consome Deus é um fogo Consumidor Para eles Por que? Porque acharam Que poderiam servir A Deus do seu modo Poderiam servir A Deus Pecando Mas a ira de Deus Os adverte Contra isso E depois Que nós possamos Louvar a Deus Por ter nos livrado Disso, amados Quem passou Por situações Aqui De dor constante Por um tempo A dor Faz você esquecer Todo o bem Quando você está Com dor Você não quer comer A comida é maravilhosa Cheirando Não quero Tenho nojo Dessa comida Nem traga Para perto de mim Quando você está Com dor Como é sua cama É confortável? Não, parece que ele está Deitado em uma cama De pregos Você olha para os seus filhos E você não tem prazer De brincar com seus filhos Você olha para a sua esposa E você não tem prazer Você pensa no seu trabalho Você sente uma Uma aversão A dor O sofrimento A preocupação Aquela tribulação Sobre a sua alma Você desgosta de tudo Isso é uma gota Um vislumbre fraco Isso é apenas uma Uma fagulha Da ira de Deus Consumindo Para sempre Os pecadores No inferno Os pecadores Que não creem em Cristo Como nós devemos Ser gratos Por esse alívio Uma vez eu estava com Tive uma tosse Muito forte Estava com o peito Muito cheio De secreção Fui à farmácia Perguntei por um remédio Um inspectorante A moça falou Tome esse daqui Se não me engano Ela fluimiciu A Aninha até Já tinha tomado Esse remédio Eu falei A Aninha já tomou Isso deve ser fraquinho Tomei esse remédio Me deu uma alergia Eu fiquei Todo me coçando Acordava de madrugada Daí uma coceirinha aqui No braço Pouquinha Aí eu fazia assim Dava uma coçadinha Meu Deus Aquilo se espalhava Aqui no meu corpo Começava a ficar Com o corpo todo vermelho Me coçando Me coçando Que aflição Fui no médico uma vez Não deu Fui no médico outra vez Depois de uns dois dias Nessa aflição Cheguei lá no médico E me deu uma injeção De corticóide Que alívio Meu Deus Que alívio Meu corpo Parece que Tirou tudo de uma vez Eu senti um alívio Uma refrescância No corpo Uma paz no meu corpo Um alívio na minha carne É isso que Deus faz Conosco Mas nos dá um alívio Eterno Uma paz eterna Por meio do evangelho Valorizemos a isso Louvemos a Deus Por isso Por toda essa bênção E misericórdia Sobre nós E por fim Amados Quero propor só mais uma questão Para nós E nós encerramos Uma vez Uma pessoa chegou para mim E falou do evangelho Falou que o evangelho Nos dava a vida eterna E que tinha que crer No Senhor Jesus Cristo Na Bíblia Em Deus Para ter a vida eterna E eu pensei assim Mas espera aí Se eu tiver a vida eterna Você está falando Que a pessoa que não crê Vai para o inferno Como é que eu vou Não quero ter vida eterna Não Como é que eu vou Ser feliz no céu Sabendo que meus parentes Estão no inferno Não Não quero ter vida eterna Deve ser muito ruim Como é que você vai ser feliz No céu Se os seus parentes Lá no inferno Recebendo punição Como nós podemos pensar nisso Isso é procedente Essa dúvida Não amados Não Porque no céu Nós vamos ser glorificados De um tal modo Que nós vamos amar a justiça Como Deus ama a justiça Nós vamos amar a santidade Como Deus ama a santidade Então quando nós vermos A ira de Deus A justiça de Deus Sendo aplicada Contra o nosso filho Contra a nossa esposa Se for o caso Contra a nossa mãe E o nosso pai Não vai sair Nenhuma outra palavra Na nossa boca Senão Justo é Senhor Louvado seja o teu nome Porque o Senhor está Punindo esse pecador Porque o Senhor Porque o Senhor está tirando Vindicando a sua justiça O Senhor não está deixando O mal impune Louvado seja o teu nome Pela tua justiça Impunir Esse pecador Então no céu Mesmo se nossos parentes Foram condenados Isso não nos fará Outra coisa Senão louvar a Deus A justiça de Deus Até os ímpios Vão dizer Não Tu és Os ímpios Vão louvar a justiça de Deus Eles vão dizer É com justiça Que eu estou no inferno mesmo E toda língua Confessará Que Jesus Cristo é Senhor Para a glória De Deus Pai Que possamos louvar a Deus Mas também não deixamos De nos entristecer Porque agora Eu fui criado Pelos meus avós Até os 24 anos Dos 6 meses Aos 24 anos E agora eles estão Com 85 A minha avó 88 O meu avô Pensar Que eles estão sujeitos A essa ira Deve partir o nosso coração Em mil pedaços Amém E é assim comigo Vocês devem ter Parentes Que estão assim Nessa situação É por isso Amados Que a gente O que a gente Quer transmitir O tempo todo Aqui nesse púlpito É O evangelho Não é brincadeira Porque tem uma ira De Deus Sobre as nossas cabeças As cabeças Dos que não creem Mas também tem A salvação Em Cristo É por isso Que sábados A gente faz questão De sair às ruas Porque tem salvação Tem salvação Nós temos o remédio Como vamos omitir O remédio Como Já pensou Se a gente chegar lá No céu E falar Quem é você O João Ô João Prazer Nunca te vi Mas eu te vi Eu não lembro de você não Eu lembro de você Eu fui aquele dia Quando eu ouvi o evangelho Lá na praça do Coreto Zombei na sua cara Amassei o panfleto Na sua cara Que ri Que zombei Mas foi por aquele panfleto E aquilo que você me disse Que o único meio De ser salvo Era por Cristo Que a ira de Deus Estava sobre mim Aquilo não me deixou Ter paz Nunca Um ano depois Eu tive um sonho Aconteceu uma situação Mirabolante Como Deus faz Eu abri a Bíblia Comecei a ler E encontrei a Cristo Mas foi você Que foi usado por Deus Pra me despertar Imagina irmão Que glória Poder Ser um instrumento Na vida De uma pessoa Pra livrar A da ira futura Permaneçamos firmes No evangelismo Entregamos todo o resultado Nas mãos de Deus Mas a nós Cumpre no ser fiel Se eu tenho o remédio Vamos dispensar o remédio Estão Estão Fazendo um pouco do remédio Que faça Estão zombando do enfermeiro Que zombem Não querem receber o médico Que pode curar a alma deles Jesus Não recebam Mas se salvarmos Uma alma só Uma alma Vale mais Do que o mundo inteiro Amém Que essa alma Não vá glorificar A justiça de Deus No inferno Mas glorifique A graça de Deus No céu E permaneçamos firmes Orando pelos nossos parentes Pelos nossos filhos Pelos que ainda Não creem em Cristo Amém Meus irmãos E louvado seja Deus Pela sua ira justa E santa Amém Amados Alguém quer fazer Algum comentário Pra finalizar Amém Amém A graça A justiça Ó Senhor Louvado seja o teu nome Ó Pai Ó Senhor Pela tua ira justa Ó Deus E louvado seja o teu nome Três vezes mais Por ter nos livrado Da ira futura Mesmo que para isso Tenha que ter entregado Seu filho em nosso lugar E cumprido a sua justiça Lançando a sua ira Sobre ele Ó Pai Nós te louvamos Ó Pai Desde agora E para sempre Em nome do teu filho Jesus Cristo Amém Ó Pai 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 Obrigado.